Quando eu vejo alguém sem máscara na rua, o que eu digo? Nossa, lá o cara tá sem máscara. Não, coloca a máscara, cara. Cê tá correndo risco. O que eu penso? Ô seu filho da p***, coloca a p*** da máscara, seu arrombado, desgraçado. Cê tá colocando todo mundo em perigo. Vai tomar no meio do seu c***. Tomara que cê morra. Tomara que o corona entre pelo seu c*** e infecte o seu corpo inteiro. E cê passa um mês no corredor esperando pra ter uma vaga na UTI. Porque não tem, porque tá lotado por causa de gente igual você. Quando eu vejo alguém postando vídeos de quem encontrou os amigos no final de semana. O que eu digo? Não, não faz isso não. Não marca de encontrar com os outros não. A gente tá em quarentena, é pra ficar em casa, é só pra sair se for coisa essencial. Sabe, cê tá marcando bobagem. Aí cês todos tão correndo risco por causa disso, entendeu? Se um pegar, passa pra todo mundo. Cê não tem visto as notícias, não? O que eu penso? Tomara que vocês todos vão pro inferno. Seus desgraçados, seus filhos de uma p***. Tomara que vocês morram. Tomara que o corona entre na sua casa e passe a morar lá e não saia de lá até você morrer. Seu filho da p***. Tá no jornal todo dia. Tá morrendo mais de mil pessoas por dia. Seus imbecis. Quando alguém fala que votaria no Bolsonaro novamente. O que eu digo? Entendi. Eu não sei nem o que eu te falo. Se eu preciso te falar alguma coisa, eu não sei o que eu posso falar que vai fazer diferença. O que eu penso? Não é possível que você ache de boa esse desgraçado que ele tá fazendo no governo. Não é possível que você ache que qualquer governo na história do Brasil tenha qualquer comparação com os absurdos que esse governo faz. O cara deu um pronunciamento quando estavam cumprindo a quarentena. O cara deu um pronunciamento dizendo, não, já é hora da gente voltar ao normal. Ah, porque a cloroquina funciona e coisa e tal. Desde então, a p*** da cloroquina não tem nada provado que ela funciona. E o cara até hoje não falou um A pra dizer pras pessoas ficarem em casa. Pra falar pras pessoas respeitarem o isolamento. O filho da p*** sai sem máscara na rua. Tem uma lei dizendo que em Brasília ele não pode sair sem máscara. Ele continua indo pra manifestação. Ele tá colocando a vida das pessoas em risco diretamente. Ele simplesmente não se importa. Já foram mais de 60 mil pessoas praticamente mortas no Brasil. Se bobear, quando você tá vendo esse vídeo, já foi muito mais do que isso. E até hoje, ele não disse um A pra falar. Gente, vamos respeitar a quarentena, vamos segurar a onda. Aí você me fala, ah, mas tem gente que precisa sobreviver. As pessoas precisam trabalhar. O seu filho da p***, o Estado, o país, o governo. É quem tem a obrigação de dar condição pras pessoas sobreviverem. Ah, mas e as empresas também é responsabilidade, sabe de quem? Olha que surpresa, do governo. É o governo que tem que fazer isso. Em vários países, o governo simplesmente colocou dinheiro. O governo pagou pras pessoas e falou, olha gente, a gente vai manter o salário de vocês. Olha, a gente vai pagar. Olha, a gente vai ajudar as empresas. Olha, a gente vai fazer qualquer coisa pras pessoas. O filho da p*** queria que o auxílio emergencial fosse de 200 reais. 200. Conseguiram aprovar 600, mas ele queria que fosse 200. Aí teve três meses. Aí o Guedes, aquele outro filho da p***, já veio falar, ah, mas também não dá pra ser auxílio emergencial por tempo indeterminado, né? Senão a vida das pessoas, elas vão pensar, a vida tá muito boa. Ou esses desgraçados, eles não tão nem aí pra ninguém. Eles querem que você morra. É por isso que eles não fazem nada pra ajudar ninguém. Por isso que eles não dão dinheiro e não liberam a porra do dinheiro pra ajudar as pessoas a ficarem em casa, que é o que eles deveriam estar fazendo. Ai, Costoli, mas aí o país vai quebrar. E sabe o que vai acontecer, ô seu arrombado, do jeito que as coisas vão indo? Essas pessoas vão morrer agora e o país vai quebrar depois, do mesmo jeito. Porque só tá jogando essa quarentena mais pra frente. Era pra gente se bobear, resolver isso em 3, 4 meses. Mas não, não pode, não pode fazer isso. Tem que defender isolamento vertical, que ninguém nunca ouviu falar. Aí depois a Nova Zelândia mostra que fazendo isolamento rígido deu certo. Ah, mas aí tem que ser uma solução local, tem que ser de cada lugar. Daqui a pouco vamos falar que é o signo, daqui a pouco vamos falar que é o clima, daqui a pouco vamos falar que é a puta que te pariu. Porque vocês são uns imbecils que vão contra qualquer coisa. Se não, teve qualquer lugar no mundo que conseguiu algum resultado positivo sem ser com isolamento rígido. Mas o Brasil é o diferentão, o Brasil é o lugar especial. Olha que maravilha, olha que tomar no meio dos seus...